Continuando a segunda parte Parágrafo 25 Depois de um preâmbulo tão alegre Gostaria que Uma palavra séria fosse ouvida É dirigida aos homens mais sérios Sejam prudentes, filósofos e amigos do conhecimento E guardem-se do martírio Guardem-se do sofrimento por causa da verdade Guardem-se, inclusive, de sua própria defesa Isso faz perder a sua consistência Toda a sua inocência e toda a sua neutralidade sutil Isso faz retessar 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 O pescoço Diante das objeções E dos tecidos vermelhos Isso torna Estúpido Besta Touro Quando na luta com o perigo A difamação A suspeita A expulsão E as consequências Mais grosseiras ainda De inimizade Os fará terminar Por represar O papel ingrato De Defensores da verdade sobre a terra Como se a verdade Entre aspas Fosse uma pessoa tão cândida E tão desastrada Que tivesse necessidade Que tivesse Necessidade de defensores E que seja precisamente de vocês Senhores cavaleiros Da mais triste Fisionomia Vocês que se refugiam Nos cantos Emboscados Nas teias De aranha Do espírito Em resumo Sabe muito bem Que pouco importa Se são vocês Que tem razão E Do mesmo modo Que até agora Nenhum filósofo Teve a última palavra Não ignoram que Cada pequeno Ponto de interrogação Que vocês acrescentam Depois De suas palavras Preferidas E de suas doutrinas Favoritas E em última análise Vocês mesmos Poderiam encerrar Uma veracidade Mais digna De louvor Que todas as suas Atitudes solenes E todas as vantagens Que apresentam A seus acusadores E a seus juízes Afastem-se Que é melhor Fujam Para a solidão Conservem Sua máscara Sua astúcia Para que não Sejam reconhecidos Ou para que Pelo menos Sejam Sejam temidos Um pouco É preciso Fazer aqui A questão Né O nosso mundo É um mundo Violento No Arte da Guerra Ele fala que O bom líder É aquele que É amado E temido Né Como a pessoa Como A pessoa Como ele diz aqui Defensora da verdade Nunca vai ser um bom líder Porque um líder Pela própria Natureza Do líder Ele Tem que cometer Injustiças Para ser líder Ele tem que cometer Injustiças Então a pessoa Que está No papel de Defensor da verdade Você percebe Que Em toda a nossa Sociedade Não existe Esse Não existe Esse Personagem Não existe Essa profissão Defensora da verdade Tem o defensor Da justiça Que é o advogado Em si O juiz Tem o O defensor Dos Dos nossos direitos Que seria Não sei A polícia Né Mas não existe Defensor da verdade Não existe Essa profissão E aí ele Pelo que eu compreendo Aqui dele Ele Fala que Para essas pessoas A única coisa Que importa É solidão Eu acredito Que ele esteja Falando dele Também Apesar De ele Também não Estar Perdoando Nem ele Mesmo Porque a gente Sabe que ele Buscou a solidão No fim Da loucura E aí ele Fala que No fundo Ele fala Que é mais Pelo que eu entendi É mais Para se esconder Mesmo Mas o problema É que O nosso mundo É tão Escroto Que Mesmo as pessoas Que se escondem As pessoas Os outros Vão atrás Para atrasar Nas ideias Então Eu acredito Que é por isso Que ele bota Aqui essa questão Do medo Né Ninguém vai correr Atrás de você Se as pessoas Estiverem medo De você Ou para que Pelo menos Sejam temidos Um pouco Não esqueçam O jardim O jardim Com suas Grades Douradas Sejam temidos Um pouco Não esqueçam O jardim O jardim Com suas Grades Douradas Conservem Em torno Homens Que sejam Semelhantes A um jardim Ou Que sejam Como a música Sobre a água Quando cai A tarde E que o dia Vai se transformando Em uma lembrança Olha A única coisa Que eu consigo Interpretar aqui Sobre essa questão É Já que a pessoa Busca a solidão Né No sentido Lato Porque no sentido Estricto É impossível A pessoa Viver em solidão O homem Como ser social Ele tem Que conviver Com alguém Para poder Ter esse sustento Eu imagino Que Há uma relação Com o jardim Né O jardim Dourado De gades Ele até Faz aqui Uma Faz uma piada Né Ele está Chamando Eu acho Ele está Chamando As pessoas Do cotidiano Né As pessoas Que você não conhece Mas está Na tua vida Né É o cara Na padaria É É o trocador De ônibus Que você vê Todo dia São São isso Né Eles são Trabalhadores Eles são Aquela Não precisa ser Trabalhador Aquela pessoa Que passa Na tua rotina Todo dia Né Eu acho Que isso Ele quis dizer Como jardim Né E aí Ele faz Essa piada Das gades Douradas Para deixar Bem claro Que essas pessoas Que você não conhece Que está No teu cotidiano Elas estão Presas Numa jaula Dourada Entre as palavras Estão Presas A essa A A Estão Presas A esse Sentido De realidade Seu E no mundo Só que eu acho Que ele quer dizer Do jardim Para as pessoas Que não falam Muito contigo Né Aquele transeunte Que vai Tentar Perturbar Sua 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 Não é sua rotina Mas tentar Entrar na sua vida Não vale muito a pena Não Eu acho Que é por isso Que ele fala Que o que importa É a música Que cai À tarde É né A pessoa É só uma lembrança Você Por exemplo Tem uma Tem uma pessoa Que Eu vi Sentada Tomando cerveja No Domingo Uma senhora Eu não consigo lembrar De onde que eu De onde que eu Que eu encontro ela Sempre Eu sei que ela mora aqui Perto de casa Só que eu não lembro De onde que eu encontro ela Sempre Então isso sim Que eu acho que ele quis dizer É só uma lembrança É melhor Mas sempre Deixando claro É melhor Para os defensores Da verdade Essa profissão Que não existe No mundo Até porque A verdade Não precisa Ser defendida É isso que ele diz Né Por isso que ele Acho que ele fala Da busca da solidão Nesse sentido É Se você Se lhe foi dado O dom De conhecer a verdade E Fazendo aqui Uma análise bíblica Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Todo mundo Faz esse recorte Da palavra Esquece que Jesus Esquece que Jesus Era Ele diz Que ele é a verdade O caminho é a vida As pessoas esquecem Que Jesus Como defensor Da verdade Ao mesmo tempo Era a verdade Ao mesmo tempo Jesus rezava Na solidão Buscava a solidão Toda hora Que possível Mas Consciente Que não tem como Viver em solidão Porque As multidões Viam atrás dele Pronto O paradoxo Que está sendo feito Entendeu E é interessante Essa questão Também Se Jesus É a verdade Quando Quando ele é preso Que é simbólico A nossa sociedade Prende Aprisiona A verdade Quer matar A verdade Chega Chega Pedro Na atitude Na atitude De sacar Uma espada E defender Jesus Espada Essa Que Nos versículos Anteriores Jesus diz Para comprar Uma espada Ou seja Até parece Que ele está De sacanagem Com Pedro Você manda A gente Comprar Uma espada E depois Você diz Que não é Para usar Eu acho Que Essa leitura Guilherme e Nietzsche Me fez muito Lembrar Essa questão Ambígua Que Jesus Fala Da espada Hora usar E hora não usar O Nietzsche Fala aqui De você Reter um pouco De medo Sobre si Não deixar Que as pessoas Cresçam Em cima De você Eu acho Que a coisa Da espada Tem relação Com isso Entendeu Ele não quer Em nenhum Momento Que Pedro Use a espada Mas ele quer Que Pedro Tenha a espada Para que as pessoas Não atentem Contra ele Ele sabia Que Pedro Tinha um papel De liderança Ele estava Só tentando explicar Eu acho Que isso Mas em nenhum Momento Ele quer Que use A espada Você vê Que eu vou E legal Agora Conserve Em torno De homens Que sejam Semelhantes A um jardim Ou que sejam Como música Sobre a água A outra coisa Eu não sei Assim Para ficar Curtinho Eu acho Eu vou ler De parágrafo Em parágrafo Agora Eu sei que Está uma zona Nessa playlist Do Além do Bem Do Mal Mas Se foda Eu vou botar De parágrafo Em parágrafo Eu não sei Também se eu coloco No Youtube Entendeu Eu vou tentar Ver o que eu faço Na minha vida Eu tenho que organizar Acho que se eu botar No Youtube Eu vou botar Todas as Todos os áudios Juntos Entendeu Que a pessoa Vai acompanhando Sei lá O que eu faço Conserve em torno Homens Que sejam Semelhantes A um jardim Ou que sejam Como a música Sobre a água Quando cai A tarde E que o dia Vai se transformando Numa lembrança Escolham A boa solidão A solidão Livre Leve E impetuosa Aquela que lhes dá O direito De seguir Sendo bons Em qualquer sentido Você vê que em nenhum momento Aqui ele está Ele está querendo Que você escolha O caminho ruim Muita gente acha que O Nietzsche Ele está querendo Que as pessoas Sigam o caminho ruim Então É bom Se é bom para você A solidão Se estar com os outros É ruim Por que você ficaria Com os outros Escolha a solidão Como toda longa guerra Que não pode ser conduzida Abertamente Torna pérfito Matreiro E mal Como toda longa guerra Que não pode ser conduzida Abertamente Torna pérfito Matreiro E mal Como todo longo Temor Torna Torna pessoal E também Toda longa vigilância Sobre o inimigo O inimigo Possível Todos esses Pares Da sociedade Por muito tempo Acossados E duramente Perseguidos Todos esses Eremitas Por necessidades Que se chamam Que se chamam Espinosa Ou Jordão Bruno Terminam Terminam todos Por se converterem Ainda que sejam Somente Sobre uma Máscara Intelectual E talvez Sem sabê-lo Em Envenenadores Refinados E ávidos De vingança Que se vá De uma vez Na indignação Moral Que é No filósofo O sinal infalível De que o humor Filosófico O abandonou Não sei A tolice Para mim A maior tolice De qualquer pessoa Que estuda Filosofia É querer Explicar Um filósofo Sem conhecê-lo O Spinoza Ele tem Algumas características Que as pessoas Cortaram Mas eu não Me sinto aqui Na situação De tentar Explicar ele Porque ele Fala aqui Da teologia De Spinoza Ele não fala Da teoria Percebe? Da ética Ele fala Que se vá De uma vez Por todas Portanto Ao fundo Da ética E da teologia De Spinoza O Spinoza Era panteísta Ele Tinha uma Visão Ele tinha uma Visão Própria A única coisa Que posso afirmar Que Einstein Sempre afirmava Que acreditava Na teologia Na teologia De Spinoza É um mundo Sem Deus É um mundo Sem Deus Com Com Viés Da tua lista Acredito eu No fundo No fundo Na minha Concepção Ele ficou Brigando Pra caramba Sabe Mas no fundo É tudo Mesmo Merda Ah Deus é A natureza Aí A religião A Chama Essas forças Naturais De 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 espíritos De De entidades De Aí o outro Vai falar Que não Que a causa É de uma Entidade Única Aí o outro Vai dizer Que é o É o Entendeu Eu acho Eu acho que no fundo Assim A ignorância Da gente Faz a gente Criar múltiplas Personificações Do que seria Deus Ou De uma Força superior Como o pessoal É Prefere dizer Mas ele faz Uma Mais uma Vez Ele não Perdoa Ninguém Ele faz Aqui A questão Do Humor Filosófico Tem uma Frase Do Nietzsche Muito Interessante Que ele Fala Que A capacidade Intelectual É medida Pelo humor Da pessoa Entendeu A coisa Do rio Dos seus Problemas Então Eu acho Que ele Está Sacaneando Um pouquinho Espinoza Entendeu Ele Está Na minha Concepção Ele está Chamando Espinoza De Vingativo E Envenenador Refinado Entendeu É Você Vê Como é Que é Como é Que Nietzsche Não Perdoa Ninguém Até O Coitadinho De Espinoza Tranquilão Mas Mas tem Outros momentos Que ele critica Espinoza Você vai Ver Que eu Não estou Falando Merda Não O Martílio Martílio Do filósofo Seu Sacrifício Pela Verdade Entre aspas É Faz vir A luz O que ele Escondia De Agitador De Comediante No fundo Do De si Próprio Isso Vale Para mais De um Filósofo Admitindo Que Tenha sido Considerado Até então Se não Com uma Curiosidade Artística Pode-se Chegar A desejar O que é Perigoso Vê-lo Uma vez Contemplá-lo Uma vez Sob Um Aspecto Degenerado Quero dizer Degenerado Até O Martílio Entre aspas Até Gritaria Da Cena E Da Tribuna É necessário Ainda Na Na O Perceber O Que Nos É Oferecido É Somente Uma Sátira Uma Farsa Representada Como Pílula A Demonstração Continua Que A Longa E Verdadeira Tragédia Terminou Admitindo Que Toda Filosofia Tenha Sido Em sua Origem Uma Longa Tragédia É Assim O Nietzsche Fala Muito Da Tragédia Grega Eu Acho Que Ele Tem Essa Visão No Mundo Semelhante A Tragédia Grega Historicamente Eu Não Entendo Muito Bem O Que Aconteceu Dessa Tal Tragédia Da Grécia Mas Deve Ser Uma Coisa Muito Estudada Aí Ele Faz Uma Explicação Zinha Aqui Do Baruch Spinoza 1632 1677 Nasceu Amsterdã Filho De Comerciantes De Origem Judia Portuguesa Tinha Que Ser Né É Maçonaria Não Tem Jeito Dá Pra A Gente Mudar Então A Gente Já Que Não Dá Pra Mudar É Que Todos Os Grandes As Grandes Figuras Que São Apresentadas Tem A Ver Com A Maçonaria Então A Única Coisa Que Você Pode Fazer Selecionar Filtrar E Ver Que Da Da Comunidade Hebraica De Amsterdã Refugiou Se Em Haia Olha só Haia Haia Se não me engano Teve uma Conferência Da ONU Famosa Que Teve Acho Que Foi Rui Barbosa Que foi Lá Eu vou Pesquisar Com a Cidade Acho Que É Holanda Com a Publicação De Seu Tratado Teológico Político Grangeou Um Dos Inimigos E Foi Considerado Ateu Por Prudência Deixou De Publicar Ética Que Só Apareceu Após Sua Morte Giordano Bruno Assim Tá vendo Assim Os Conflitos Todos De Espinosa Que Ele 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 Colocou Aqui Ele Tava Falando Dos Defensores Da Verdade E Ao Mesmo Tempo Ele Não Perdoou Espinosa Ele Deve Ter Tomado Consciência Desses Conflitos Da Vida De Espinosa Entendeu E Ele Simples Falou Espinosa No Fundo No Fundo Você Tá Atrás De Vingança É Isso Que Você Tá Querendo Por que Motivo Não Sei Mas O que Você Fez Filosoficamente É Vingança É Envenenamento Sutil Entendeu Aí O Giordano Bruno Ele Morreu Feio Ele Morreu Queimado Tá Lá 1548 1600 Padre Católico Aderiu E Defendeu As Ideias De Copérnico Sobre O Universo E Sistema Solar Perseguido Viveu Viderrantes Pela Europa Publicando Numerosas Obras De volta A Itália Foi preso Condenado A morte Queimado Vivo Em Roma É Importante Notar Que Já que Teve aquele Maluco Lá Do Aque Do Giordano Bruno Eu Acho Que É Importante Notar Que Teve A Morte De Giordano Bruno E Ela Foi Considerada Um Marco Histórico Você Precisa Entender Que Todas As Marcações Históricas Do Nosso Mundo De Cultura Maçônica Elas São Marcações Artificiais Se Morreu Um Zé Ninguém Por que O Zé Ninguém Não é Um Marco Histórico E A Morte De Giordano Bruno É Um Marco Histórico A Pessoa Racionalista Vai Dizer Ah O Zé Ninguém Não Fez Nada Que Influenciou Na Minha Vida Giordano Bruno Sim Fez Algo Que Influenciou Na Minha Vida Mentira Giordano Bruno Só Estava No Meio Dessa Briga Toda Desses Caras Todos Desses Ocultistas Todos Então No Fundo É Como Se Tivesse Morrido Um Dos Caras Lá Na No Grupo Deles Muito Importante E Como Eles Têm Esse Esse Costume De Enaltecer Uma Das Duas Cabeças Então É Por Aí Que A Coisa Rola Mas O Que Eu Quero Chamar Mais Atenção É Esse Paralelismo Que Ele Fez Com Espinosa Ambos Falaram De Questões Teológicas E Filosóficas Juntas Ou Políticas Juntas E No Fundo Se Você Sentar Para Ler Uma História Do Giordano Bruno Você Percebe Que Ele Foi Meio Assim O Galileu Foi Mais Inteligente O Galileu Ele Ele Era Amigo Do Papa Então Assim Daí Você Já Começa A Entender Por Que Galileu É Importante As Pessoas Acham Que Galileu É Um Gênio Porque Ele É Cabeçudo Para Caramba Mentira Ele Era Uma Pessoa Rica Que Tinha Ricas Influências E Devia Ser Cultista Igual Todo Mundo Tá Bom O Giordano Bruno Por Sua Vez Ele Já Foi Burro Se Não Me Engano Ele Tinha Influências No Alto Clero Mas O Cara Meio Que Chutou O Balde E Começou A A Falar Essas Coisas Todas Entendeu Enfim Ele Ele Foi Para Martírio Como Ele Fala Ali Mais Em Cima Lá No No Texto Ele Foi Para Martírio Ele Queria Martírio Pela Verdade Era Isso Que Ele Desejava Se Martirizar Pela Verdade Enfim Ficou Conhecido Como Um Cara Que Morreu Queimado Aí Eu Acho Que Isso Que O Nietzsche Falaria Hoje E E E Valeu A Pena Morrer Pela Verdade Sei Cara Eu Sento Sento Para Ler O Seguinte Então Eu Acho Que Para Ficar Uma Coisa No Áudio Ficar Um Negócio Mais Ou Menos Organizado E Lógico É Melhor Seguir Lendo Parágrafo Por Parágrafo E Aí Se Eu Quiser Ler O 26 Eu Paro E Aperto De Novo É Isso Acho Que Vou Fazer Isso É É É É É É